E aí Rafa, tá por aí? Ah, beleza. É caixa que vem desligado. Tá sofrendo muito sem jaqueta? Vixe, cara, o capacete balança um pouco em alta, velho. É foda. E o meu, ele fica um pouco mais preso. Esse daí é número 60, é por isso. É, então, ele tá balançando um pouco, não dá segurança, entendeu? É, o seu usa 58 que nem eu, né? Isso. Mas vale bom, devagar eu alcanço os 6. Para aqui que eu vou ligar o GPS, tá ligado? Beleza. Virei o retalho da tarde. Virei o retalho da tarde. Tá balançando. Tá balançando. Esse capacete não é meu. Aí quando chega a 170, 190, ele começa a balançar muito. Já mexi, cara. Vamos ver como é que tá aí? Ah, só tá um pouquinho, Valgado. Tá um pouquinho. Só cabe duas cabeças de Rafael aí. Não, enquanto tá até 150, vai de boa. Segundo 180, 190, o bichinho já começa... Falando falando, depois de oito meses, a Capitão Caverna. Ah, é? Verdade. Deixa eu ligar o comunicador aqui. Comunicador, o GPS, caralho. Comunicador tá beleza. Tô ligando o GPS. Olha o cabelo do cara. Bem louco, hein? Pode crer. Nossa, já começou a ser mulher chata falar na orelha aqui. Telefone? GPS. Ah, cara, eu coloco a voz de homem. Porque a mulher... Você coloca a voz de homem. Tá. Pegou o mal daí, viu? Bora. Tá gravado. Ah, tá bom. Vou cortar na edição pra deixar, viu? Mas correto, hein? Mas foto não corta não, cara. Eu aproveito que são tiradas. É que nem político aqui, só prometo. Você está ali em cima do limite de velocidade. Ah, tá agar, ué. Ah, tá agar, ué. Tem radar pra caralho nessa avenida, hein, apó? Oi? Tem radar pra caralho nessa avenida, hein? Tem. É a entrada de cidade assim mesmo, né? É, então. Cheia de radar. Essa avenida aqui tem bastante. Tô cozinhando aqui dentro, velho. Imagino, cara. Tô cozinhando aqui dentro. É, o caminho é esse, né? Tem que subir a 14, tem que subir a 14. É esse daí mesmo, né? É, tá certo o caminho. Ele falou, né, pra subir a 14. Aí quando chegar na caixa d'água, ele pediu pra ligar pra ele. Entendeu. Ah, mas agora deu a rota certinha aqui. Ah, se deu a rota, beleza. Vamos tentar chegar na porta. Já dá pra ver a caixa d'água ali, ó. É, isso aí. Vamos no caminho. Ele falou pra ligar pra ele a hora que chegar na caixa d'água. É, se querido. Ele falou pra ligar, mas se eu já estiver dando caminho, ele pode tentar, você acha? Vamos tentar ir até o número da casa lá. Beleza, então. É ele. Aqui, ó. É, ó. Ó, 411 era o número, né? Estamos chegando, então. Ali, ó, zero, ali, ó. Zero KM. Zero KM, chegamos. Isso, chegamos. GPS e trola, mas serve também, né? Boa. Vamos entrar, vamos entrar. Dá pra entrar? Olha que da hora o Fusco aqui. Fica, hein? Tampa transparente é louca, né? Da hora pra caralho. Zero KM, som automotivo. Tá gravando. Tá gravando também? Tá. Beleza. Isso aí, Rafael de macacão aí, ó. Show de bola. Piloto Rafael. É isso aí, Rafael. Chique no último. Só ligar aqui, que não pariu ainda. Beleza. Bora. Tá ouvindo aí? Aqui vai embora? Dá, né? Só fizer um pouco mais maneiro. Oi? Dá pra ir, né? Dá, vixe, tranquilo. Caralho. É isso aí. Parabéns ao Rafael. Ae. Vindo macacão. Valeu. Isso aí, Rafael. Você merece, cara. Show de bola. Obrigado, Fosco. Valeu, cara. Só falta a GoPro agora, hein, maninho? Mais pra frente o povo, com certeza, velho. Beleza. Vou cobrar do Ciro. Patrício, você no ano aqui. Missão cumprida. Missão gorila cumprida. Gorila branco também, hein? Branco também, Rafael. Tá em extinção já. É, vai. Prec. Você viu os estouro? Amarelo, nós passa. Sim. Estouro final. Vou atrás. Não, 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 não. Esquerda, vamos ver Merda, filha Agora eu trolei vocês aí Vamos esperar vocês aí E aí, Rafa Acelera aí, Maninho Enrola o cabo e vem com nós Nossa Tá Beleza, antes do viaduto, né? A entrada Show de bola Beleza Valeu, irmão Fica com Deus aí Obrigado, viu? Tudo bom E aí E aí Tá, aí saindo do posto tem que pegar a direita ali, tá? É, Rafa, vai na frente É, Rafa, você entrar bem agora no freio, velho Oi? Entrar bem no freio agora, não quer dar bola ali, velho? Tava eu e esse no pau Vixi Puta, meu Que susto Ah, cuidado aí, Rafa Não, ela é Ela é Cadê você? Atrás do caminhão Vamos pra casa, tem uma curva aqui Vamos embora 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 Vamos embora